O câncer tem cura e eu ajudo pessoas com câncer a chegarem na remissão por meio da alimentação. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander, sou nutricionista há 20 anos cuidando de pacientes com câncer, como você, como seu familiar, como pessoas que você ama e já tive câncer, câncer de pâncreas com metástase no fígado e quero muito, muito mesmo ajudar você hoje a refletir sobre um assunto que é fundamental no tratamento do câncer, que é uma visão distorcida que as pessoas têm sobre o câncer, que é uma fala muito comum, que é eu tenho câncer e aí eu quero provocar você. Você tem hábito de repetir essa frase, de falar essa frase também? Coloca aqui para mim, por favor, se você é alguém que repete com frequência essa frase eu tenho câncer, o meu câncer, a minha metástase, você é essa pessoa que repete frases como essa? Você é essa pessoa que incorporou câncer para a sua vida? Eu desejo que não tenha feito isso e quero mostrar o quanto é importante você pensar de forma diferente. Então, eu quero até aproveitar aqui para verificar com vocês se vocês têm alguma dúvida nesse sentido, se você é uma pessoa que traz essa reflexão. A Elisângela colocou, eu falo, eu tive câncer, que legal Elisângela, o caminho é esse mesmo, viu? Esse é o ponto principal. Eu tive câncer, eu fui diagnosticado com câncer ou eu estou com câncer, mas não eu tenho. O tenho dá uma sensação de que ele faz parte de você e não vai mais embora. Eu gosto muito de compartilhar a frase de uma paciente minha que ela fala, eu tenho vida, eu tenho oportunidade e eu tenho esperança. Esse ponto eu entendo que é mais leve, é mais saudável para esse momento tão pesado no tratamento do câncer e tão difícil no tratamento do câncer que só quem passou por ele tem compreensão disso que eu estou falando. Quem não teve câncer não entende essa situação delicada. E ontem, atendendo uma paciente minha, a primeira consulta que ela fez comigo, ficou feliz, achou extraordinária todo o caminho que eu desenvolvi na alimentação, da mudança do pensamento e do estilo de vida, mas eu mostrei para ela que durante a primeira hora de consulta, que a primeira consulta dura duas horas, ela repetiu, e eu fiquei quieto, eu não falei nada, durante a primeira hora de consulta ela repetiu umas quatro vezes, meu câncer, eu tenho câncer, várias vezes, várias vezes. E aí depois que passaram-se acho que uns 40 minutos, eu falei para ela que ela não tem câncer, que o câncer não é dela, que ela é dona da vida dela, do destino dela e não dona do câncer. E se ela quer colocar nome, e eu falei para ela, ela já colocou, mas colocou nome nos filhos dela, mas não na doença, mesmo porque essa doença não foi nomeada pela pessoa que teve a doença, e sim pelo médico, então quem é responsável por isso é a medicina, não é a pessoa. Então, libere-se dessa relação de posse com câncer, nessa relação de intimidade com câncer. Você não tem que ter intimidade com câncer, você tem que ter repulsa, você tem que ter distância do câncer, você tem que ter distância infinita dessa doença para ela não ter espaço no seu dia a dia, não ter espaço na sua vida. É claro que eu estou falando de um aspecto emocional, é importantíssimo que tenhamos o tratamento nutricional e médico, não estou de forma alguma desmerecendo o tratamento nutricional e médico, que quem me acompanha sabe do meu empenho diário para que as pessoas tenham uma mudança de chave em relação à alimentação. Mas não adianta você ter a mudança de chave da parte médica e nutricional, se você fica incorporando emocionalmente uma coisa que não é sua, incorpore coisas que você quer adquirir, que é a remissão, que é a cura, e não fale mais meu câncer, minha metástase, você não tem câncer, você está com câncer, você não tem metástase, você está com metástase e eu desejo que você chegue aos 100 anos de vida sem essa doença, e não abraçando cada vez mais algo que não pertence a você e nunca deveria ter pertencido. O estilo de vida é o grande vilão e o grande mocinho, você pode ter um estilo de vida bom, como pode ter um estilo de vida horrível, a ponto hoje de nós sabermos que mulheres que têm câncer de mama no Brasil, o principal responsável pelo câncer de mama no Brasil, não é a bebida alcoólica e não é o cigarro, o principal responsável é o seu estilo de vida e a maneira com que você se relaciona com o mundo, não se alimentando bem, achando que tudo que é natural é saudável e não é, nós temos açafrão sendo natural e não saudável, nós temos linhaça sendo natural e não saudável, nós temos soja sendo natural e não saudável, nós temos babosa sendo natural e não saudável, nós temos chá de perroxo, chá de ginkgo biloba e vários outros chás que são naturais, mas não são saudáveis porque tem toxinas ou substâncias que atrapalham o tratamento, muitas pessoas vendem essa ideia, ah é natural, ser natural não significa ser saudável, ser natural por sinal pode significar a sua distância cada vez maior da remissão e da cura, a Rosana colocou aqui uma mensagem, tenho três dias que fiz cirurgia de retirada das duas mamas e esvaziamento axilar, que bom que você está aqui, viu Rosana, depois manda uma mensagem privada para mim, a Ivan Eide, meu esposo Carlos está ansioso para a primeira consulta com o senhor, o senhor, o Ivan Eide, em breve a gente já vai conversar, a gente vai combinar direitinho, viu, vai ser um grande prazer cuidar dele, deixa eu ver se tenho mais alguma outra mensagem que passou desapercebida aqui, a Geise colocando perfeito, doutor, que era o momento que eu estava explicando sobre a relação que a gente precisa ter com câncer, relação de distância, relação de repulsa, relação de não pertencimento, esse acho que é o caminho mais importante, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, a gente precisa mudar a nossa forma de agir, a gente precisa mudar as coisas que nós consumimos para que a gente possa avançar cada vez mais. A Queiroz colocou, eu faço quimioterapia há cinco anos, nossa, é muito tempo, Queiroz, muito tempo, câncer metastático, manda uma mensagem para mim, a gente não pode perder tempo com um tratamento tão longo e tão sofrido que é da quimioterapia para câncer metastático, é extremamente forte a quimioterapia para metástase, extremamente forte, e é extremamente comum, extremamente comum, não estou falando que a Queiroz faz isso, mas é extremamente comum, pessoas que fazem tratamento há mais de um ano, é muito comum elas terem feito ou a besteira da ozonoterapia, ou feito a besteira de ter consumido a safrão, ou feito a besteira de ter tomado chá milagroso, ou a besteira de tomar suco verde em aça, soja, essas porcarias, é extremamente comum, de forma alguma estou falando que a Queiroz fez isso, mas é muito comum, pessoas que fazem tratamento de quimio há mais de um ano, usarem coisas que atrapalham o tratamento, em vez de, da quimioterapia, matar o câncer, ela continua crescendo, porque a pessoa ingere substâncias que interferem no excelente resultado do tratamento médico, isso é muito importante. A Queiroz falou que mandou uma mensagem para mim, depois eu vou dar uma olhadinha, muito bacana ter essa interação aqui com vocês, ter esse espaço ao vivo em que eu consigo me relacionar com vocês, eu consigo tirar dúvidas ao vivo. A Queiroz colocou, fiz oito cirurgias, já tirei oito órgãos, muito intenso o seu tratamento, viu Queiroz? É uma situação muito, o câncer, ele é muito agressivo, e se a gente não entra rápido, com uma boa nutrição, a tendência dele é ser mais agressivo. As pessoas sempre me perguntam, Alexander, câncer tal é agressivo? Câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pâncreas, eu sempre respondo a mesma coisa, o câncer mais agressivo é aquele que você não tem um bom acompanhamento de um nutricionista, é o mais agressivo que existe, porque o seu corpo não aguenta o tratamento do câncer, porque é muito intenso, essas drogas são muito fortes, e os efeitos colaterais que elas trazem, são gigantes. Gostaria de tirar algumas dúvidas sobre a minha cirurgia, sobre a parte nutricional, Rosana, eu consigo, sobre a cirurgia, eu não sou médico, eu não posso fazer interferência nesse sentido, mas, manda para mim aqui a pergunta, vai ser um prazer, se eu puder ajudá-la, tá bom? Eu quero muito contribuir cada vez mais, para que vocês tirem esse pensamento do terrorismo alimentar, e da receita medíocre, da receita banal, da receita ruim, da receita que mata pessoas, todos os dias no câncer, e infelizmente a maioria das pessoas não sabem, que elas estão morrendo por conta das escolhas alimentares erradas, que elas estão fazendo, por conta das receitinhas milagrosas, que aí estão espalhadas nas redes sociais. Então, é muito importante, que cada vez mais você entenda, que o câncer não aceita desaforo, o câncer ele não consegue se desvencilhar de você, enquanto você ficar fazendo isso. E aí, a gente tem aqui a Val colocando, melatonina faz mal para quem toma nastrozol? Faz, porque você não vai resolver o seu problema de sono, tomando melatonina. Até o Gilmar, meu amigo, está aqui presente, que é a autoridade máxima em sono, uma pessoa treinada, focada em ajudar pessoas a dormirem mais de 7 horas por noite. Eu tenho o meu trabalho com meus pacientes, com a alimentação, colaborando fortemente com o sono, mas vai te atrapalhar, porque é mais outro remédio medíocre, mais outra substância medíocre, que não resolve o sono, e não faz você dormir mais de 7 horas. Então, não tome melatonina, não tome chazinho para dormir, e não tome remédios para dormir, porque você não vai resolver o seu problema. A Rosana, sim, sobre alimentação, para quem possa ter uma ótima recuperação, pois durante a minha químio, segui vários conselhos, se deu certo, pois passei muito bem por elas e tal. Mas eu não entendi qual é a sua dúvida, eu vi que você comentou sobre alimentação, falou sobre a sua recuperação da químio, recebeu vários conselhos, mas eu não vi a sua dúvida. Qual é a sua dúvida, Rosana? Deixa eu verificar aqui. Bom dia, querido. Bom dia, Cátia. Obrigado aqui pelo carinho, obrigado pela presença, sua e de todos que estão aqui sempre comigo, sempre a live muito recheada de pessoas interessadas, pessoas que querem realmente se libertar dessa situação, querem pensar de uma maneira diferente, querem mudar o estilo de vida. O estilo de vida é o mais importante, e muitas vezes a pessoa pensa, o que é o estilo de vida? É a maneira com que você se comporta diante desse momento presente que você está vivendo. Você faz atividade física ou não faz? Você tem hábito de preparar a sua comida ou não tem? Você coloca qual tipo de óleo para preparar a sua comida? Você faz quantas refeições por dia? Você mastiga rápido ou não mastiga rápido? Você come e deita? Você tem hábito de consumir as carnes que são protetoras contra o câncer? Você consome a dose adequada? Você consome de forma frequente essas carnes? Você consome gordura de boa qualidade? Ou você é aquela pessoa que continua achando que comer mais fruta, verdura e legume vai resolver a saúde? Você é aquela pessoa que continua achando que tomando sucos para imunidade que não existem vai melhorar a sua saúde? Você continua achando que colocando um fiozinho de azeite você está abafando? Se você é essa pessoa da segunda parte que eu estou trazendo agora, você não está colaborando com o seu tratamento oncológico. Você não está agregando saúde no momento em que você mais precisa. A Val colocou sobre a questão do fogacho e anastrozol. Meus pacientes, Val, com alimentação para remissão não sentem esses fogachos. Normalmente toda alimentação sua está desequilibrada para você apresentar isso. Não existe uma receita para tratar o fogacho como não existe uma receita para tratar o câncer. Então, é muito importante que você mande uma mensagem para que eu possa ajudá-la. A Rosana, minha dúvida é que devo evitar para uma boa recuperação. Três coisas especiais, soja, linhaça e safrão. Essas são três coisas péssimas. Soja porque tem muito veneno, linhaça porque tem muito veneno e a safrão porque ela indiretamente pode aumentar a irritação gástrica e alterar a coagulação do sangue. Então, se fosse trazer três dicas para você, para uma melhor recuperação, seria você evitar esses alimentos. A Suzy mandando um bom dia aqui para a gente. Mais pessoas entrando, sejam todos bem-vindos. A Jane, eita Jesus! Por que, Jane? Você colocou aqui, eita Jesus! A Val colocou que tirou os ovários, está com a sensação de fogacho. Foi totalmente possível mulheres sem o ovário não terem essa sensação desconfortável do fogacho com a própria alimentação. Eu sei que tem muitas pessoas divulgando para consumir soja, mas soja tem veneno, que por sinal, a baiera acabou de ser condenada de novo por conta do veneno que está na soja, que é o glifosato. Então, não consuma essa porcaria que pode fazer câncer. O glifosato pode fazer câncer. De forma alguma, estou falando que soja faz câncer. Guarda essas quatro palavras. Nenhum alimento causa câncer. Guarda isso no seu coração. Mas, as porcarias industrializadas e os venenos que tem em alguns alimentos podem prejudicar muito a sua saúde. A Jane, por que me acho no fio de azeite e nas frutas? Ah, tá. Ela falou, eita Jesus, porque eu brinquei, né? Que não adianta comer mais fruta, verdura e legume apenas e que não adianta colocar um fiozinho de azeite. Isso é receita muito simples para a gente resolver a saúde. A gente precisa de uma dose adequada de fruta. A gente precisa de uma dose adequada de gordura. A gente precisa de uma dose adequada de proteína. E isso é conseguido a partir do momento que a pessoa segura na minha mão e faz o acompanhamento comigo. Eu não sei se vocês viram, mas ontem eu fiz uma live com a Bárbara, que é nora de uma paciente minha. E ela está muito bem. O tumor que a paciente minha tinha, né? Era de uma laranja. Hoje ele está do tamanho de uma azeitona, uma uva, que é mais ou menos do tamanho de uma bolinha de gude. Então, ou seja, houve uma transformação gigante, porque o grande aliado seu na Terra, depois de Deus e da família, se chama alimentação. A maioria das pessoas não está aberta a mudar o estilo de vida. A maioria não está, né? Os seis milhões merecem a cura do câncer, mas muitos não estão interessados em mudar o estilo de vida. Eles querem uma receita mágica, eles querem um remédio milagroso, eles querem um atalho que muitas vezes leva essa pessoa para a morte. Então, a Lima colocou, o doutor, pode comer feijoada de porco? Pode, não proíbe os pacientes meus comerem feijoada de forma alguma. A Jane, e o camarão? Também pode, se for cozido, grelhado, assado, não pode cru, né? Nenhuma carne crua, porque ela pode interferir na sua imunidade. Alexandre, por que carne crua interfere na imunidade? Porque talvez essa carne esteja com uma quantidade de bactérias, micro-organismos patogênicos maior do que o tradicional, e o cozimento permite que você possa matar ela. Quando você faz a carne no ponto, você mata qualquer chance de ter uma bactéria patogênica, e aí, no momento que você consome ela, você não tem o vômito e diarreia causada pela intoxicação. Então, por isso, no câncer, a gente faz essa sugestão de evitar carnes cruas ou mal passadas. Também se faz essa recomendação por um motivo de absorção. Você absorve muito mais aminoácidos, ou seja, proteína daquela carne, se você tiver ela cozida. Se você consome ela crua, além de ser de mais difícil digestão, você não vai conseguir absorver todos os nutrientes que ali estão presentes, em especial os aminoácidos que vão compor a proteína, que é fundamental para o seu músculo, é fundamental para a imunidade, é fundamental para combater anemia, proteína não combate anemia, mas na proteína tem ferro e indiretamente isso vai colaborar para a sua anemia, que é muito comum no câncer. A Rita, Bom dia, doutor, a carne de porco e banha são inflamatórias? Não, o que é inflamatório é carboidrato, é massa, são pães. Esses caras são inflamatórios, porque a população consome mais do que precisa. Mas o mundo divulga isso, que é inflamatório, por falta de conhecimento técnico. Os ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas, mostram que carnes são bem-vindas e que gorduras saturadas são bem-vindas. Claro que existe uma dose, é isso que eu faço com o meu paciente. A Jane, doutor, você é muito bom, obrigado querida pelo elogio. A Rosana, exatamente um ano descobriu câncer de mama, já fiz quimio vermelho e quimio branco, estou fazendo bloqueio hormonal e tem três dias que estou operada de lá para cá, vivo, seguindo seus conselhos, agradeço. Mas são dicas, viu Rosana, não são conselhos. Conselho eu faço só para aluno e para paciente. Por que que não são conselhos, Alexander? Porque eu não sou responsável por aquilo que você faz com a sua saúde nutricional. Eu sou responsável por aquilo que eu faço com o meu paciente e meu aluno. Essas dicas que eu trago servem para que você possa refletir em dois caminhos, ou para conversar com o seu nutricionista, que já acompanha você, ou para você ser minha paciente e a gente poder adequar. A minha dica, não substitui a orientação do seu profissional da saúde de forma alguma. Mas agradeço aqui a sua presença. A Márcia, bom dia, troquei meu café para gourmet. Troquei a manteiga com três ingredientes, que bom. Quero retirar o pão e arroz da minha vida. Por que você quer retirar o pão e arroz da sua vida? Não entendi. Mas fico feliz, Márcia, de você ter trocado o café comum pelo gourmet. É um café que causa menos gastrite, esofagite, não precisa de tanto açúcar. E fico contente de você ter uma manteiga de dois ingredientes, que é o creme de leite e sal. Mas eu não entendi por que você não quer comer arroz e não quer comer pão. Lembrando que o excesso de carboidrato não vai vir do seu pãozinho francês, que você come uma vez ou outra, ou do seu arroz. Ele vai vir das massas e vai vir de diversos outros carboidratos que você consome durante o dia. Seja até mesmo fruta, sejam até cará, mandioca, inhame, sejam pizza, sejam salgados, sejam diversos outros alimentos que aí podem estar presentes na sua alimentação. Então, deixa eu ver aqui as mensagens. Doutor Ale, que Deus continue lhe usando na terra para ajudar pessoas. Amém, Rita. Obrigado, querida. A Jane, nunca tive nutro. Manda uma mensagem para que você tenha um segmento feito por mim, Jane. Bom dia, doutor. Qual a melhor manteiga? Aquela que tem dois ingredientes. Essa é a melhor manteiga, creme de leite e sal. A Rosana, sim, me espressei errado, a minha filha é nutricionista e tem ajudado com dicas, mas mesmo assim sou muito grato a Deus por você nos ajudar com essas dicas. Que bom, Rosana. Siga ela, porque todo nutricionista tem competência para cuidar de um paciente com câncer. Todo nutricionista, assim como o clínico geral, tem competência para cuidar de qualquer doença. Claro que quando você tem alguém com experiência, essa pessoa traz o extraordinário para você. A Luzia, doutor, fui na nutricionista e ela falou para eu tomar açafrão. Eu falei para ela que faz mal, ela quase me bateu. Siga ela, viu, Luzia? Siga ela. Esse é o caminho. Ela conhece o seu nome, conhece a sua história. Então, eu não faço, não dou canetada em orientação de colegas. Eu não estou aqui para isso. Cada profissional é responsável pelo ônus e pelo bônus daquilo que ele prescreve. E a mensagem especial de hoje é essa. Eu quero agradecer muito aqui a sua presença, a sua atenção. E a Regis colocou, e esses leites de caixinha de mercado? Não deveriam ser chamados leites, deveriam ser chamados porcarias de caixinha. Porque tem conservante, tem acidulante e outras coisas desnecessárias para a sua saúde. Consuma apenas, se gostar, o leite refrigerado ou o leite de saquinho. Tá bom? Então, a mensagem principal é essa. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui nas redes sociais. E quero para você que está assistindo o gravado, não ao vivo, O gravado que você coloque para mim, se você tem hábito de falar O meu câncer, a minha metástase, eu tenho câncer. E aí já coloca, se você é essa pessoa, você já coloca Eu tinha o hábito, porque a partir de hoje eu nunca mais vou usar essa frase. Então, lembra disso. Se você hoje é a pessoa que fala Meu câncer, minha metástase, eu tenho câncer. Então, você vai colocar Eu tinha esse hábito. A partir de hoje não vou falar meu câncer. Não vou falar tenho câncer. Tá bom? Então, essa é a mensagem especial. A Sônia colocou Bom dia, meu anjo. Bom dia, meu Deus. Bom dia, Sônia. Obrigado pelo carinho. Deixa eu ver. Tem outra mensagem final. Se tivesse mais pessoas como o senhor, morreriam menos pessoas de câncer. Então, faz o seguinte, Rita. Faz essa live chegar em mais pessoas. Você pode ajudar para que isso aconteça. Faça essa live atingir um maior número de pessoas. Porque não vão ter mais pessoas se preocupando com câncer, com diabetes, hipertensão. Porque esse é um mundo real. Não existe um mundo imaginário. Faça essa live atingir mais pessoas. Você vai ajudar a mais pessoas chegarem a uma alimentação com uma consciência melhor daquilo que a gente vai trazer para a nossa casa. Se o Mara, doutor, a última pergunta que eu vou responder. Se o Mara, doutor, leite em pó é melhor que o de caixinha? Sim. Leite em pó é melhor do que o caixinha. E leite que vence em menos de 15 dias é melhor do que o leite em pó. Leite em pó é ruim? Não. É porque quando você desidrata ele, esse leite fica de mais difícil digestão. Mas não é proibido comer, não é contraindicado tomar esse leite para as pessoas que gostam, para as pessoas que não têm alergia. Tá bom? Obrigado aqui pela presença de vocês. Obrigado aqui pela atenção. A Márcia colocou eu tinha o hábito, mas uma pessoa me falou para não falar mais assim. Nunca mais eu falei sobre a frase, né? E assim por diante. Então, a gente vai continuar aqui cada vez mais firmes e fortes e vamos nos comunicando aqui nas redes sociais. Aproveite para fazer a inscrição na jornada que começa semana que vem, na quarta-feira. Clica no link da Bill, nas redes sociais, né? Ou na legenda, se tiver no Facebook e YouTube. E a gente continua em contato por aqui. Um forte abraço e obrigado aqui pela sua presença.